CANTADAS CRÔNICAS RETROSPECTIVA 2023 CIRY TV O show vai começar, com um tiro de confete Pra fingir autoridade, fake podcast Calvo do Campari, tomoré de pio Misorginia pra esconder o tamanho do piu-piu Se eu fosse a Luísa, chamava Ana Maria Pra ensinar, piquem, fazer geleia pra Shakira Na bolsa de valores, não vale um centavo Americanas, Chico, M-Sig, Mesabato É zona de perigo, já diria Léo Santana Teve estupro e racismo na Espanha Não interessa se o seu título é bacana Pode ser Neymar, pode ser Dalai Lama Tem que respeitar as mina, Ana Rickman Tem que respeitar a comunidade trans Eu peço respeito com a minha família, com a minha maria, com a minha virginia Cês tão rindo né, Evaristo e Zé Voz propaganda da base, voz propaganda da Blaze Faz churraso na laje, explodiu o foguete da SpaceX Elon Musk tirou teu verificado, cassação de mandato Morreu João Donato, massacre no Oriente Morre gente como a gente, quem defende morte de criança, tá doente E agora que eu bezei o clima, lá vem a assombração Depois de inelegível, quase indo pra prisão Genocídio e anomame, jóias propina Tentativa de golpe, descaso com vacina Teve muita gente bem louca da cloroquina Se é pra ver show de horrores, eu prefiro a pipaquina Ok, com tanta falta de empatia Ok, ódio faz tirar a própria vida Jogo de sinuca, virou chacina Nem na escola a criança, tá protegida Eu tenho amor e ódio pela tal inteligência É produtiva, mas também artificial O chat GPT, traz mais eficiência E um comportamento, antissocial Milionário preso, no submarino E o comunista, Flávio Dino Se tem cachorro na piscina, mãos ao alto E a resistência, que subiu o planalto Quem passou a faixa foi o povo brasileiro Agora tem que honrar O Brasil tá vendo Ano passado eu morri Hoje eu tô vivendo O Brasil tá vendo Obrigado.